E aí galerinha do canal, aqui é o Maicon da Miniatruz Evolution Fazer um videozinho aqui então pra vocês, abrindo essa caixa de Hot Wheels Código 94LFFA Aqui ó, mais de Malásia, 72 unidades Vamos ver o que que tem de novidade, de carrinho bom nesse lote Lembrando né galera, pra vocês se inscreverem no nosso canal aqui do Miniatruz Evolution Curtiu o vídeo, clica no sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos E segue a gente nas outras redes lá também né Nosso insta, arroba Miniatruz Evolution Lá no face também, tiktok Estamos em todas as nossas páginas Vamos abrir aqui ó Tem nosso site oficial aqui na descrição do vídeo Tá bom, miniatruzrevolution.com.br Olha aí galera Já vamos filmar Tô abrindo com uma mão, filmando com outra Bem caseiro aqui pra vocês né Vamos ver o que que a gente acha nesse lote Legal Eu acho que eu vou Deixa eu me arrumar um pouquinho melhor aqui galera Aqui então Esse lote já é um lote conhecido pra vários né Mas vamos lá Vamos ver o que que tem de bom aqui Um caminhãozinho Dos bombeiros parece Muito bonito Mazda Miata 91 Conversível Bem bacana Vamos ver aqui Batman Galera que faz coleção dos Batman Aqui Dodge Charger Bem coloridão Legal também Esse Baja Hot Wheels Bem 3 Bem coloridão Bem coloridão Esse Chevy Corvette Stingray O que mais Ford Performance Super Van Aqui é um cobra Da Itona Com o Golf A galera que coleciona aí Esse miniatur da Golf Mais um pra coleção Aqui Mod Speedger Bonito Olha que bacana esse tanque Esse eu não tinha visto ainda Bem legal hein Galera que gosta de De veículos de combate né De guerra Coisa assim Esse Ford GT Tá muito bonito Azulzinho Bem bacana Um Brick De motor Aqueles da coleção de Lego Esse também Esse parece de Lego Mas ele é mais num Minecraft né Parece assim Mas Legal também Dodge Ram Pretona Está bonita Será que vem um Terrante Ou um Super Terrante Aí galera Vamos ver Mustang Aqui um Flipping Fast Picape Chevy Custom Olha uma Audi RS2 Avant Vermelhinha Está bem bonita Galera me Perdoa o vídeo Está bem Cru né Mas Real Aqui para vocês Mais um De bombeiro Olha só Interessante Esse também Playmont Barracuda Esse aqui É um Fiat 500 Modificado Esse eu acho Que é Se eu não me engano É o Super Terrante Do lote Vamos ver se Vem ou não Mazda Esse aqui parece um Caminhãozinho Já na lua Sei lá Negócio diferente Mas é bonito Low Hider Legal também Pink Rod Bonito Custom Auto Nunca vi Parece um Camaro Esse aqui é o da Monster High Sei que é bem procurado E também Bem pedido Carrinho bonitinho Aqui é um Aston Martin DB5 Volvinho XC40 Recharge Acho que até Elétrica Deve ser Silverado RST Bem bonita Olha que legal Esse Shark Bike Ela até mexe A boca ali Bem legal Bem diferente Aqui um Jaguar Tesla Model Y Essa Mate Car Vanzinha Bem legal Vanzinha não né Uma picapezinha Na verdade Cadillac E aqui é um Surf Dirty Vamos ver Segunda parte Vamos ver Meio por cima Ver se tem alguma coisa Interessante Olha Parece que não hein galera Mas Vamos lá Vamos conferir todos Para ter certeza Lulux Opa desculpa Estava fora a câmera Deixa eu empurrar aqui Para o lado Esses aqui Que eu já abri Aqui um Chevy Aquele Os letreiros O Dodge O Golf XC40 O Fusquinha Fusca não né Na verdade É o Fiat 500 Mas parece um Fusca Chaveirinha Da Porsche Each Day Olha Um Dodge Charger Até parece Ah tá Parecia outro carrinho Esse é um Rextroyer Miata Bobaja Truck Aqui é um Terra Não sei o que Dodge Rã Preta DB5 Picapezinha Chevy Corvette Nissan Patrol Está legal Está bonito Vamos ver Aqui Singer Diferentão Esse aqui Ele é Mustang Parece Mustang De drag Ford Mac E Bem bonito Aqui Um RS Tron GT Drift Brake Deixa eu arrumar Aqui Aquela vanzinha Que a gente viu Antes Esse O ônibus drag Está bem legal Bem bonito Gostei Aqui da Monster High Vamos ver aqui Aquele surf Cadillac Batman Esse é um Ponchaque Mais um tanque Bem bonito Flipping fast E aqui E aqui um Jaguar E aqui um Jaguar Esse é um El Camino Esse acho que era o Terrante O super terrante Desse lote Mas não vem E a Silverado É isso aí então Galera Essa Essa picape Picape Aqui do El Camino Está muito bonita A cor dela Está legal É isso aí então Pessoal Caixinha aberta Lote então 94LF FA Obrigado por assistir o vídeo Até o final Compartilha para os amigos Aí tá bom galera Se inscreve no canal Acesse o nosso site Aqui na descrição Lembrando que temos Mais de 2 mil Modelos de miniatura Enviamos para todo o Brasil Valeu pessoal Até o próximo vídeo